Tem gelo pra mim aí, Yoshi? O Yoshi tá me ouvindo, Yoshi. Dá um gelo aí, Yoshi. Então, ó, vou te falar uma coisa. Esse cara, filho, é um lixo até nos campeonatos. Vou botar um negocinho aqui de diamante aqui, ó. Pega aqui, gente. Tá no trem bala, famoso trem louco das ideias. Pega aqui, amor. Ih, não quer ir, não. Ih, não tá querendo ir, não. Tá mentindo pra nós aí. Não tá querendo ir. Vai rodando aqui meia hora. E vai rodando, e vai rodando. Roda, roda, e vai rodando, e vai rodando. Roda, 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 roda. Cai em mil aqui, ou vai cair em pique? Cai em se quiser, amor. Vai na pique aqui. Aí, Cadu, tu viu o vídeo que eu postei lá no YouTube lá? Boladão. Eu mesmo não vi, não, hein? Nem eu, mano. Aquele vídeo lá, pô, ninguém viu aquele vídeo, mano. Eu vi, viu, meu. Vídeo meio esquisito, doideira. Eita, peguei. Peguei a raminha aqui. Alguém tá me ouvindo? Não. Você tem que ter alguém me ouvindo? Não, não. Pesquisa meu vídeo lá, Cadu. Depois tu dá uma olhada no meu vídeo lá. Ai, mano, vou ver melhor o nome do seu canal, cara. Eu não te conheço. O nome do meu canal lá é... Cleitinho57. Dá uma pesquisada lá. Ah, peguei a visão. Eu sou o Cleitinho, mano. Você não sabia, não, mano? Caralho, Cleitinho. Eu só fui de... Eu fui errar. Esse menino é brabo. Sou brabão, mano. Eu não sou só brabo, não. Eu não sou um simples brabo, não. Sou brabão, brabeiro. Sou brabo. Ai, isso é engraçado, hein? Ô, Cafa. Oi. Cafa. Oi. Se inscreve no meu canal, Cafa. Qual o nome do seu canal, mano? Rafael do Trembala, perninha torta. Beleza. Rafael do Trembala, perninha torta, né? Perninha torta. Um tio no Y. Anota aí o nome dele pra tu não esquecer. Ainda tem um tio no Y ainda? No Y, que eu esqueço. Pô, mano. Ai, eu fui trocar meu nome na outra conta pra usar o Y e tava dando símbolo e não aceito. Ele está mostrando que o Y é um símbolo. Ah, não deixa de ser, né? Não é não, Cafa. O quê? Ué. Não é o quê, moleque? O Y do símbolo, com o tio embaixo dele. Não, o tio ele é meio investido pra direita, né? Mas quando ele chega olhando pra esquerda, ele não sabe o que tá fazendo. Mas de vez em quando ele olha pra frente. Eu não sabia que ele tinha olho pra olhar pra esquerda. Não, porque ele tem um olho pra olhar pra esquerda e pra direita, mano. Só que você nunca vê o olho dele, porque é meio apagado o olho, entendeu? Quer XM8, mô? Aí, bora descer aqui pra cota tua. Alguém quer XM8? Tá onde? Bora aqui pra cota tua. Tá me ouvindo, ô menino! Garoto, eu tô falando com ele no monte de pão. Caso, não tem como você falar com o Cafa que eu tô falando com ele? Não, não tem como não. Porque o Cafa tá falando contigo aí, alguém tem que falar contigo aí, mano. O que foi, Yoshi? Ô Isabela, parece que ele não quer falar contigo, não. Porque ele não quer falar contigo. É, tá me ouvindo, tá me ouvindo. Caraca, não quer encarar. Boa, Cafa, o Cafa tá te chamando, mano. Ô, mano. Nós vai acabar morrendo, porque nós não botou outra informação, mano. Jogar só com três aqui é osso. Tá fingindo que eu não existo, né? Tá fingindo que eu não existo. Ô, Cadu. Oi. Ô, Cadu. Bora ali pra postar aquele... Já que ele é rico, eu não existo, vou falar mal dele aqui. Cara, eu tô de saco cheio dele, tá me entendendo? Vocês estão me entendendo? Você que tá me ouvindo, Cadu. Eu estou de saco cheio. Tô ouvindo ninguém, não. Tô ouvindo nada, não. Tô ouvindo nada, não. Esse Cafa, esse Cafa, ele é um merda, amor. Essa foi pisa? Aproveita que ele tá me ouvindo, vou falar mal dele aqui. Ih, não sei, tô ouvindo nada, não. Vamos ver que ele... Tem gelo pra mim aí, Yoshi? Yoshi, Yoshi, Yoshi. O Yoshi tá me ouvindo, Yoshi. É o mesmo. Dá um gelo aí, Yoshi. Tá, ó. Vou te falar uma coisa. Esse Cafa, ele é um lixo, até nos campeonatos, entendeu? Ele não sabe jogar. Você que já deve ter jogado campeonato com ele, fala. Não é ruim ele. Não, não. Não, não. Não, cai. Não, cara. Tá falando contigo, ele, Cafa? Não, ele tá falando contigo aí, mano. Tá te chamando de novo. De mim? É, tá falando de mim, ó. Ele falou aí, só cai, só cai. Ele tá falando de quem, hein? É, Cadu. O que é dia joga no campo? É. Cadu. Pegar, pegar. Suave, tá, rapaziada? Agora eu virei alvo de zoação, né? Beleza? Vou roubar o gelo tudinho também. Tá fingindo que eu não existo, ele? Ah, eu enri, ba, enri, ba. Porra, enri, ba. Enrigar o quê, cara? Não tem um planta, não. Aí, vem pra poste noque aqui, tropa. Vai ter cara aqui, ó. Vai ter? Tô indo atrás de você, amor. Chega aí, acho. Chega aí, Cadu. Vai brincar, né? Você não é ruim, não. Você é o melhor do mundo, tá? Tio, amor. Cala comigo. Tô indo, Cafa, meu amor. Tamo junto, bebê. Não! Ah, não. Amor, Cristião, o que que eu te fiz? Eu tô chateado. Pô, não vejo ninguém, cara. É incrível que não tem ninguém nessa partida, cara. Você não tá me vendo aqui, não? Hein, bebê? Cafa. Bora, bora pra lá. Bora passar a infactória aí. Deve ter cara. Eita. Caraca, tá cara de uma bazuca na canela dela. Pô, vi uma explosão. Que barulho foi esse? Valeu, tá cheio dos amiguinhos aqui, ó. Nem morro e tem factória aqui, ó. E aí, escolhe. Que nós é malfado. Bora descer factória primeiro. Bora. Cadê? Tô brotante, puxante, instante. Que isso? Eu vou descer, Cantaninha aí. Cafa, Jair. Cuidado, tá? Que eu te proteja. Não fica não, vá. Tô começando a ficar sem graça. Vou parar de conversar, né? Dá aí, ó. Cuidado aí. O cara pode estar aqui no campo, hein? Os caras são todos campeiros. Eu vou quitar, mano. Ah, eles estão tudo aqui. Estão tudo aqui. Estão tudo aqui. Ah, vou correr. Cadê? Cadê? Eu vou procurar esses amiguinhos. Ai. Tem ninguém aqui. Tem um aqui, ele tem um aqui. Tem quatro aí. Tem quatro aí. Porra. Deixa eu matar, pô. Bora sair da partida. Deixa ele jogar sozinho. Porra, quem tá jogando sozinho? Não tô eu, né? Porque... Decapa nos três. Pega ele aí de costa aí. Já foi, todo mundo. Só atiro na cabeça. Nossa, matei todo mundo. Ainda bem que tu não estragou meu highlight, né? Depois eu vou postar esse highlight no Insta. Foi só vermelhão, meu parceiro. Eu vou sair, mano. Vou jogar mais não também. Eu que vou, né? Porque ele tá fingindo que eu não resisti. Fiz nada pra você. Fala comigo. Bora ruxar. Coloca agora aqui dentro. Que é uma louca que eu não coloque. Olha só. O que eu farei que tinha cara croc, hein? Olha o Yoshi. Vai dar um capô no cara. Eu sou uma pessoa indefesa. Na escada, na escada. Pronto. Matei o cara da escada. Tem outro. É outro squad. Vocês querem que eu saia da partida, mano? Que eu tô aqui de enfeite. Eu não dei um dono, mano. Um dono. Não tem mais de ninguém. Faça o máximo. Só um aqui. Olha o cara lá. Na direita lá. Uma pedra. Caraca. Será que eu pego onde? Será que eu compro uma goiaba? Vou aqui ficar aqui de enfeite. Só pra completar mesmo. Ele tá paninhando lá. Botou gelo pra cá. Quebra gelo. Quebra gelo. Ah! Tá aqui em cima. Meu Deus do céu. Correu. Ué, agora ele me viu? Agora ele viu que eu tô lá em cima? Tá subindo a escada? Por que ele tá subindo a escada? Porque ele me viu, né? O cara desceu aí, Cadu. Tá no gelo aqui preto. Gelo de baixo? Aqui, tá aqui. Nesse canto aí. Tá arcado. É na casa. Você tá panando aqui? Eu dei um aqui. Caricou, mano. Meu Deus do céu. Aí, cafa. Aí, cafa. Tá onde ele? Aí, dentro. Embaixo da hipótese. Ó, Yoshi. Muito bom. Peraf, capa. Joga muito, Cadu. Joga muito, Yoshi. Joga nada, caraca. Eu não fiz nada. Aqui, o cara. Aqui, o cara. É gelo. Tá louco. Desceu pra palhares. O cara veio igual um jeca pra cima de mim aqui. Enquanto o Yoshi luteava, a Kafa matou sete. Não, não, amor. É que você é muito bom, ele. Você matou ele. Cara, eu vou amar ele. Tem cara aí, Yoshi? Calma aí. Ele tá me ignorando, tá vendo aí, Yoshi? Ele tá bom. Depois não fala comigo. Calma, meu chatinho. Onde, 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 Yoshi? Eu amei, tio. O Arita? Tem ninguém aqui, velho. Tô aberto. Vem, vem. Descendo aonde? Pô, não tá ficando vermelho pra mim. Tá quase, Yoshi. O mapa tá saindo, Yoshi. Tá quase. Tá carregando. Nossa, que capa lindo, mô. Capa lindo. Capa. Deitei de novo. Ai, acabei de novo. Acho que eu não. Tem alguém aqui, ó. Tem um cara aqui embaixo aqui. Deitei dor na pedra. Tem um aqui embaixo dessa escada aqui. Tem granada pra tacar nele aqui? Aí, aí. Tem uma granada aí, ó. Toma. Aí, é pica. Gostei, gostei dessa jogada. Você joga muito, Cafa. Vou ficar tirando de Cafa. Aí, fora. Eu que não vou dar mal nesse escorna aí, ó. Eu vou dar mal pra você e você não me responder. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá, eu não tá contigo. Vou só anotado. Porra, mané. Os caras não saem da pedra lá, não, eu acho. Acho que ele vai vir por aqui, hein. Ou senão, eu vou pegar ele por aqui de ladinho. Quer ver? Ah, também tô achando que dá. Olha ele. Ah, mano. Tirar outro de HP é ossada. E o time dele não desce, mano. Os caras são medrosos, eu acho. Ah, tá descendo agora aqui, ó. Uh, o cara subiu aqui já. Não! Meu Deus do céu. O negócio segurou ele lá. Vai estourar o barril que vai morrer, ó. Bum. Uma dádiva dos ninjas. Ai, que capa bonitinho. Eita. Meu Deus, que lhe paga. Esse é o capa, droga. Não, muda a minha vida. Ai. É uma ruim pra quem, viado? Ó, o cara me matou lá dentro da janela. Meu Deus. Tá bom, tá bom. Tá, Mac. Tá, Mac. Aí. Fui esculachado pela novinha aí, hein, cara. Falou que eu sou ruim, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Tava só brincando contigo, Biela. Ela gravando um vídeozinho e te ignorando, pode não? Bela. Tô te ignorando também. Eu pensei que você tava me ignorando. Tava falando aquilo pra você falar comigo. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Eu quero ver 50 mil likes. Eu quero ver 50 mil likes. Bagulho doido. 50 milhões de likes eu trago novamente. Um beijo. Tchau, 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 tchau Obrigado.